Eita rapaz, forrós em bom, é o forró Tomy Schrock e Vitória do Mearim, nós estamos aqui nesse cenário maravilhoso, as margens do Mearim, e vamos trazer pra você o melhor do forró, em nome da Secretaria Estadual de Cultura, que está dando esse apoio nesse momento difícil que o nosso Brasil está passando, mas vamos passar por cima disso, e vamos passar com muito forró, muito choque, e é aquele ditado, né, fica o caso, o recadinho do forró Tomy Schrock para você. E quando eu senti, ninguém me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta, . . . . Ninguém Eu levo a vida assim Não só Eu só quero A dor E a dor E o meu sofrer Um só noite Pra mim Eu fico assim E alegre Eu me ver Vamos lá E falo assim Vem 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 Ninguém Eu levo a vida assim Não só Eu só quero Vem 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 Uma guerra Deus abenço Um amor E a rádio Deus abenço Quem tá chegando, quem tá chegando, gente? Vamos embora! Mas minha vida é andar por esse país, pra ver se eu iria descansar Bacando as recordações, nas terras eu me passei Bacando pelos cerdões, amigos, amigos, que vai descer Surro, paixão, poeira e galão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas o que não? Amém, 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 amém Nas altas do coração Amém, 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 amém A minha vida é andar por esse país, pra ver se eu iria descansar Bacando as recordações, nas terras eu me passei Bacando pelos cerdões, amigos, amigos, que vai descer Surro, paixão, poeira e galão No dia em casa, sim, o que eu pego, mas o que eu acho assim Não entendo, não entendo, não entendo Não entendo, não entendo, não entendo E a saudade do coração Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo É isso, e essa banda tá afiada, viu? Parece que a gente aproveitou esse problema que o país tá passando Mas estamos estudando em casa, tocando uma coisinha aqui, outra ali Músico não pode ficar parado, né, Tafi? Vamos embora Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imenso Corazão na reina Ele quer chorar Bem só, pequenininha, bem só, pequenininha, timadão Eu não quero chorar Bem só, pequenininha, timadão Eu não quero chorar Tem um ponto e com o menino, tem um ponto e com o menino, eu não quero chorar, tem um ponto e com a vida, eu não quero chorar. Mas quando a gente se vê, é uma amiguinha sem dormir A gente pega em saudade, e não dá um monte assim Mas quando a gente se vê, é uma amiguinha sem dormir Mas quando a gente pega em saudade, e não dá um monte assim Tenta um pequenininho, e não dá um monte assim Tenta um pequenininho, e não dá um monte assim Eu não quero chorar Então me chora Obrigado O governo do Estado do Cranhão, dá esse apoio pra mim Ainda a secretaria, secretaria de cultura Quando a gente tem o amor E não sabe o delixar Bate uma saudade em risco O coração na boca Ele quer chorar Quando a gente tem o amor E não sabe o delixar Bate uma saudade em risco O coração na boca Ele quer chorar Então Eu não quero chorar 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 Manda a carinha, não te não anda É um sinal que tudo chega no sertão E junto a mulher E o amor já chegou no coração E a bebida não quer mais sapato baixo E vai tudo na cidade, não quer mais Ela sobe, eu não disse na boada Ela sobe, eu não disse na boada Amanhã cedo, não tá pintada No corpo, no corpo, no corpo, no corpo E o amor, no corpo, no corpo, no corpo E o amor, no corpo, sem errada Ela sobe, eu não disse na boada Ela sobe, eu não disse na boada Mas o dolor tem isso aqui Já quando vai pro lado, me virou na surdina E o mal é da idade, não tipo a menina Não tem jovem, eu não vou na medicina Ela sobe, eu não disse na boada Ela sobe, eu não disse na boada Manda a carinha, eu não disse na boada Manda a carinha, eu não disse na boada É um sinal que o jovem eu não disse na boada Não dá de mim, eu disse na boada É um sinal que eu amo, eu disse no coração E a bebida não quer mais sapato baixo Manda a carinha, eu não disse na boada Esse é o programa Tom Choc Apoio do nosso governo do Estado A famé da Secretaria de Cultura Tom Choc A casmada de Santu e do Rio de Janeiro Em vitória do Rio de Janeiro Em vitória do Rio de Janeiro Em vitória do Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto